Daora, hein? Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Ganhei Agora vai Tem que vem se preparando Vai que vai se preparando Vai que vai se preparando Vai que vai se preparando Vai tem que vem se preparando Catuca, catuca Automaticamente Quando ela escuta Já quer envasar Ela fica maluca Essa dança do momento Vem comigo, vem sem medo Braço pro lado esquerdo Braço para o direito Desce, rebola e mexe Do jeito que satisfaz Se solta mete o louco Na dança e anda o gás Joga a mão pro alta E Vem comigo, vem com esse pitão Na dança do gás Gás, gás, gás E quando eu bebo eu fico louco Muito mais safado Acabo esquecendo que eu ainda sou casado E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro Ai que eu me empolgo e grito até que eu sou solteiro Vai Acho que eu tô pegando a famosinha do Instagram Acho que eu tô pegando a famosinha do Instagram Acho que eu tô pegando a famosinha do Instagram Acho que eu tô pegando a famosinha do Instagram Tchau, 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 tchau.